Salve, salve rapaziada do canal Philadelphia Punk, daqui é o Will e estamos mais um podcast Devonios de um crente perturbado, então prepara o seu café e vamos nessa Então galera, eu tô lendo um livro chamado Além do Bem do Mal do Nietzsche Pra quem não conhece esse filósofo, ele que inventou a famosa frase Deus está morto, então se você já assistiu aquele filme cristão Deus não está morto e ficou emocionado Esse título é uma referência a esse filósofo A gente tá, um filme na verdade é um contraponto a ideia desse filósofo Então galera, é o seguinte, realmente esse cara era muito doido Entendeu? Ele fala coisas absurdas, ele é ultra mega provocativo E uma das frases que ele falou aqui que eu fiquei de cara Que eu falei assim, mano como um cara desse tem coragem de falar isso E até que ele pode falar com relação a religião Porque o pai dele era pastor luterano E ele era chamado de pastorzinho quando era criança E tudo indicava que ele seria um pastor luterano no futuro Mas não foi isso que aconteceu No entanto, eu dei uma lida aqui Ele falou que ele pode afirmar teologicamente que o diabo é deus de folga Eu acho isso um absurdo, cara Mano, esse cara é muito doido, cara Imagina os teólogos da época dele, né? Que ele era alemão ali naquele contexto, cara Esse cara deve ter surtado, mano Entendeu? Naquela época não existia rede social, né? Youtube Mas, pô, imagina se isso fosse hoje Como isso ia repercutir nas redes sociais? Cara, ia ser uma loucura, né? Mas, enfim Aonde que eu quero chegar com isso? Poxa, mas Isso não é edificante, Will O que que Isso vai me levar Ficar lendo esses caras perturbados, né? E realmente ele era perturbado Porque ele morreu doido Sozinho Entendeu? Mas, cara Ler essas coisas de vez em quando é bom Porque ele te tira da zona de conforto do pensamento Geralmente a gente tá na igreja Que tem uma linha teológica que a gente concorda Então, geralmente as pregações Os discursos Ou até mesmo as conversas informais dentro da igreja É... A gente concorda Porque a gente tá ali naquele ambiente, né? Na mesma linha de raciocínio Então, tipo, isso não instiga a gente pensar Sabe? É... Praticamente todo mundo fala o que a gente concorda Então, não há discordância de ideias, né? É muito raro O que acontece E quando acontece É resolvido rápido, né? Então, quando a gente lê umas É... Alguns devaneios Né? Desses caras Assim, eles fundamentam, né? Cara Esses filosofos Eles fundamentam a ideia, né? Cara Essa ideia deles E... Cara Isso te provoca Entendeu? Então, como nós somos cristãos Reformados, né? Que usamos A nossa vida Está pautada na Bíblia Está baseada na Bíblia, né? Com critério Solo a escritura Então, mano É... A gente vai na Bíblia Achar um contraponto Da ideia Desses caras Né, cara? É divertido Eu acho divertido fazer isso É muito divertido fazer isso Saca? Então, você vai desenvolvendo Acabar sendo produtivo Você desenvolve várias ideias Você começa a escrever Entendeu? Pô, como o cara já morreu Então, não tem como você Discutir com o cara Na rede social E nem explodir o nariz dele Na pior das hipóteses Né, cara? Mas... É bem produtivo Saca? E... Mano Mas só que eu li uma frase dele aqui Dentro de um... De um parágrafo aqui Que eu concordei com o cara Saca? Eu vou ler aqui E vou dizer porque eu concordei E vou usar o texto bíblico Que me levou a concordar com essa frase dele E aí, eu vou ler aqui O trecho Que fala o seguinte O instinto de conservação Ensina rapidamente a ser leviano Volúvel E falso Aí eu... Caraca, mané Isso é pesadão Uma realidade, né, cara? Cruel Mas é real, né? Então, eu peguei essa frase E coloquei no meu contexto, né? Cristão É o cara Realmente Esse negócio de você Tentar se conservar Conservar amizade Conservar emprego Conservar relacionamentos É... Sei lá Conservar o que for, cara Conservar a sua zona de conforto Isso rapidamente Vai te ensinar A ser leviano Ser leviano é ser uma pessoa leve Tipo, levar tudo na leveza Não levar as coisas tão a sério assim Entendeu? Ser volúvel Volúvel é você mudar de direção fácil Entendeu? Você tá seguindo no caminho Mas pra poder você Chegar a certo ponto Você prefere Mudar o caminho, né? Pegar um atalho Pra poder Mesmo que esse atalho seja Vamos dizer Inviável E nem tão certo Mas você Quer chegar no objetivo Né? E falso, né? Falso não precisa Definir o que é falso Então Esse questionamento Que eu fiz Da minha vida cristã Da minha vida pessoal Da minha vida Devocional Com Deus Me levou Pro texto de Marcos 9 42 ao 48 Então eu vou ler aqui Pra vocês E quem fizer E quem fizer tropeçar A um destes pequeninos Crentes Melhor que lhe fora Que se lhe pendurasse Ao pescoço Uma grande pedra De moinho E fosse lançado no mar E se tua mão Te faz tropeçar Corta Do que Tendo as duas mãos Ires para o inferno Para o fogo Inextinguível Onde não Lhes morre o verme Nem o fogo Se apaga E Se teu pé Te faz tropeçar Corta E melhor Entrares na vida Aleijado Do que tendo Os dois pés Seres lançado No inferno Onde não Lhes morre o verme E nem o fogo Se apaga E se um dos teus olhos Te faz tropeçar Arranca-o É melhor Entrares no reino De Deus Com o sol Dos teus olhos Do que Tendo os dois Tendo os dois E seres lançado No inferno Onde Não lhes morre o verme E nem o fogo Se apaga Nesse texto aqui Jesus ressalta A importância E a seriedade Da santidade A ponto de ele falar De você arrancar O seu próprio olho E entrar cego No céu Entrar cego Na eternidade Do que você entrar Enxergando no inferno Saca? Então o que acontece Nesse texto aqui Ele ressalta Que a gente tem que levar a sério A vida com Deus A vida e santidade A gente releva muitas coisas A gente faz vista grossa Para muita coisa A gente faz muito Dois pesos Dois medidas Para a maioria das coisas Então eu vou começar Do macro Até chegar no micro A igreja brasileira Ela bate muito Na questão de Da ingestão De bebida alcoólica Né cara? Então se você tiver Sentado no botiquim Você tem que tomar Muito cuidado Para mostrar Para todo mundo O que você está bebendo E tem que ser uma bebida Diferente da cor da cerveja Ou de qualquer coisa Ou você tem que estar Com o copo Do lado da embalagem Do refrigerante Para mostrar Para todo mundo Bem claro Que é você Você estava tomando Refrigerante Ou tomando água Ou tomando qualquer Outro de bebida Que não seja cerveja Ou outro tipo De bebida alcoólica A gente tem que tomar Muito cuidado com isso Para não escandalizar O irmão E fazer o irmão Pecar Certo? Então E a gente Sofre com isso Né cara? A gente escuta Nas igrejas As pessoas criticando As pessoas que bebem A gente vê Né cara? Aquela briga Né? De séculos Da igreja brasileira Que o vinho Da bíblia Né cara? Não era vinho Com álcool Era suco de uva Mas a gente não vai Entrar nesse mérito Sacou? A gente não vai Entrar nesse mérito Se era suco de uva Ou não Só para deixar claro Que não era suco de uva Sem álcool Tá? Naquela época Não existia geladeira Então as bebidas Todas fermentavam E Pô Consequentemente Como a uva Era mais comum Quando você fazia O suco de uva Desmagava com o pé Cara Dois dias depois Ou três dias depois A gente estava fermentado A gente estava com álcool Mas a ideia do Do podcast Hoje não é essa Cara Os caras criticam muito É porque No Brasil Só contextualizando aqui No Brasil O Brasil sofreu Muita influência Com a questão Da lei seca Que foi implantada Nos Estados Unidos Eles pegaram Aquela filosofia E colocaram No Brasil Saca? E foi construindo Uma cultura em cima Dessa ideia Da lei seca Então por isso Que a gente tem Essa Discriminação Com quem bebe álcool Na realidade Você começa a pegar A moral civil Usa como lente Para poder ler a Bíblia E isso é muito perigoso E você pode fazer Várias heresias Com isso Saca? Então Aí na Bíblia Fala para você Não ingerir em excesso Álcool Né cara? Pô Aquela ladainha toda Né parceiro? Aí o pessoal Começa Aquele bater E querer brigar E aquela loucura toda Em contrapartida E também tem lá Em Galatas 5 Né? Da questão do As obras da carne E os frutos do espírito Nas obras da carne A bebedice Está lá Nas obras da carne Só Que lá Em Galatas 5 Nas obras da carne Também está a glutonaria Então o que acontece Brother A galera Não bebe Mas come Igual o desgraçado Seja Cara Chega Chega ao ponto de Falta de docação Cara Parece que a pessoa Não tem comida em casa Chega a ser feio É feio Cara E eles E os crentes Ainda não batem no peito Assim Ah O crente não bebe Mas come Brother Pelo amor de Deus Sabe Isso é fazer vista grossa Para uma vida séria Do evangelho Saca Você está sendo Leviando nessa parte Você está fazendo Dois pisos e duas medidas Sabe Só porque uma coisa Não é aceita muito bem Pela sociedade Como por exemplo A bebida alcoólica Beber Coisa alcoólica Em excesso É muito mal visto Ou até em pouco excesso É mal visto Na sociedade brasileira Mas só que comer não Né cara Comer não é Não é feio Para a sociedade Muito pelo contrário Né Então você pega Uma situação Critica o cara Para você se sentir melhor E em contrapartida Você faz pior Do que o cara As vezes o cara Toma uma cerveja Uma vez ou outra Não se embriaga E fica por isso mesmo Você aí Fica se entupindo De fast food Cara Eu já cansei De participar De festa de igreja Gente que as pessoas Comiam Tudo Velho As pessoas Não paravam Até acabar A comida inteira A comida toda Entendeu Não é fome Brother Isso não é fome E tá os caras Tudo barrigudo Lá Tudo gordo Com colesterol alto Entendeu Tudo feio Com a glicose alta Todo mundo diabético E depois fica colocando A culpa no diabo Não mano A culpa não é do diabo Não A culpa é sua Que você fica Enchendo A pança de gordura Saturada E açúcar Socorro Eu acredito Que se o refrigerante Existisse na época Da bíblia Né Naquele contexto Lá Eu acho que Os profetas Apóstolos Mestres E etc Falariam pra você Tomar refrigerante Com moderação Né Porque o tanto de açúcar Que tem ali Meu filho Não tá no gibi Né Como dizem Mas Enfim Uma outra parada Que as pessoas Não se atentam Um exemplo Fumar Fumar Não tem nenhuma Passagem na bíblia Que fala de fumar Só que a questão De fumar Também é a mesma ideia Do Da bebida Aqui no No Brasil Né O ponto de vista Da sociedade Pra Pra uns Certos hábitos Então por exemplo No passado Chegou um momento Que fumar Era pra gente chique Era chique Você pegar Fumar Também Eu não peguei Essa época Né Cara Mas Dizem que Os comerciais De cigarro Era Tipo Era sempre Gente fina Um cowboy Passava virilidade Pra quem fumava Né Enfim Só que Tipo Passou um tempo A galera começou a fumar Igual uma chamilé E isso Acabou gerando Muitos problemas De saúde Né cara Por causa do cigarro Então Então o que Aconteceu Isso É Gerou um peso Nos cofres Nos cofres Públicos Por quê? Porque os pobres Coitados Fumavam aquele cigarro De péssima qualidade E pô Destruiu o pulmão Então Mas não é não É verdade Cara É uma lógica Então eles Começaram a proibir Propaganda de cigarro Você pode ver Que não tem Propaganda de cigarro Nos próprios Massas de cigarro Eles colocam Uma propaganda Tipo Alguém brocha Ou Um pulmão Destruído Um feto Destruído Pra poder Colocar medo Nas pessoas Pra poder Parar de fumar E você pode ver Que hoje A geração De hoje Tem uma repulsa Por cigarro Fala que fede E fede mesmo Entendeu? Não dá tanta onda Assim Não relaxa Tanto assim Então se você Conversar com os Jovens de hoje Com uma geração Assim Mais moderna Você pode ver Que a galera Tem uma repulsa Com cigarro A galera Fuma maconha Mas Tem repulsa Por cigarro Entendeu? É Que as pessoas Chamam isso De engenharia social Né cara? Isso aí É um assunto Pra um outro pagode Mas enfim Pô Se você for parar Pra analisar É Fumar Não tem na bíblia Não fala Que fumar É pecado Não fala nada disso Aí então Qual é o argumento Dos crentes Né? Moldados pela Engenharia Engenharia social Das fundações É Fala que Nosso corpo É templo Do espírito santo E não podemos Corrompê-lo Concordo Mano A gente tem que cuidar Do nosso corpo Em contrapartida Enquanto o cara Não fuma E eles estão Criticando Os caras Que fumam Eles estão Se entupindo De açúcar Você entendeu? Que faz muito mal Pra saúde Muito Muito mal Pra saúde Tá se entupido De fast food Pô cara Comer pra caraca Comer em excesso Tanto gordura saturada Quanto fast food Tanto gordura saturada Quanto açúcar Também é Corrompê-lo Templo do espírito santo E uma outra obra Da carne lá Que Galatas 5 Ressalta É a questão Da Imoralidade Do pecado sexual E mano Você já percebeu Que nas igrejas Quando alguém Cai em pecado sexual Quando os irmãos lá Se olham Aí dá aquela Vacilada gostosa Sabe? Faz cair na fornicação Transa E Alguém descobre Ou O casal ficou Com um sentimento De culpa E decide Revelar o pecado Pra congregação Ou por seu líder Espiritual Ali mais perto Ou pro pastor Cara O reboliço Que isso dá na igreja Sabe? É bizarro Cara Parece que o pessoal Crucificou Jesus De novo Não tô falando Que é um pecado Não tô colocando leveza No pecado Não tô sendo Leviando No pecado Não Mas cara As pessoas Tratam isso Como um absurdo Entendeu? Ainda mais se a pessoa Tiver um cargo De liderança Ou tem alguma responsabilidade Na igreja Pronto Acabou A reputação Da pessoa Entendeu? Ninguém nunca mais Respeita essa pessoa Mas aí Faz uma festa Na igreja Todo mundo come Igual um desgraçado Maluco Então Por que Que a gente Não pune E disciplina Vou falar punir Né cara Vou falar punir Que rola uma punição Dentro da igreja Assim Uma disciplina Por que a gente Não pune Não disciplina O pecado Da glutonaria Com o mesmo peso Do pecado Sexual É porque A gente É aleviando É porque Convém pra gente Comer pra caraca Satisfaz A nossa carne Entendeu? Então É uma Conservação É uma zona De conforto É um instinto De conservação Sabe? E eu não vou Nem entrar Eu não vou Nem entrar No parâmetro De dinheiro Né cara? As vezes Você é líder Espiritual Você é um pastor Você é o que for Lá Tem um cargo De confiança Na igreja E tem um membro Lá Que avacalha Tipo assim O cara faz um monte De besteira Fala um monte De besteira Mas você Não questiona E não confronta O cara Sabe por que? Porque o cara é rico O cara Te dá carona O cara te empresta Dinheiro O cara te dá Dinheiro Ou se você For um pastor Um cara Tem um dízimo alto Entendeu? Cara Eu vou confessar Uma coisa pra vocês Um dos meus maiores Receios De me tornar Pastor De uma congregação Pô mano Eu sei que a galera É dura Entendeu? Eu sei que a galera Do Brasil É mais mesquinha Entendeu? E a galera Não devolve o dízimo Entendeu? Assim Não dá uma oferta Dá aquela oferta De dois reais Então cara Eu morro De receio Eu morro De medo De virar pastor De uma congregação E a galera Não fortalecer No dízimo Na oferta Aí chega Um indivíduo lá Com o dízimo De cinco mil reais Vamos supor E cara Com cinco mil reais Você paga as contas Da igreja E ainda sobra Saca? E só esse cara Já banca tudo E mano E esse cara Tá avacalhando Entendeu? O meu maior receio É tipo assim O cara De chegar com o cara Cheio de dedo Entendeu? Não Não é pra chegar Cheio de dedo não É pra falar Que o cara Tá errado Pronto E acabou Entendeu? É por isso Que eu sou a favor De De Tudo bem cara Eu respeito Os pastores Que E eu acho Certo também Os pastores Que trabalham De forma integral Mas no meu caso Eu pessoalmente Eu preferiria Ter um emprego Mané Porque se chegasse Um espela saco Desse na minha igreja E quisesse pagar De gatão Eu falasse Meu irmão Rala daqui Com o seu dízimo Eu não preciso Com o seu dinheiro Quem sustenta Essa obra aqui É Jesus Ou você muda Ou você muda E dá o dízimo Ou você pode Caçar seu rumo Aí Entendeu? Ou você fica Aí no banco Não precisa Nem do seu dízimo Senta aí No seu banco Entendeu? Assiste o culto E rala peito É por isso Que no meu caso Eu preferiria Ter um emprego E pastorear Uma igreja Porque aí Eu não ia ter Ficar cheio de dedo Com ninguém Você entendeu? O cara chegou lá Querendo Dar o dízimo alto E querer pagar De sinistro Lá na congregação Queria avacalhar Queria mandar Comigo não ia ter Migo termo não Ou você Irmão Ou você baixa a bola Se submete A autoridade Da igreja Ou você Pode caçar seu rumo Entendeu? Ou se você quiser Não dar o dízimo Dar o dízimo Em outro lugar Fique à vontade Não temos crise Entendeu? Nada pessoal Não vou ficar triste Com você Mas você não vai Querer mandar Com seu dinheiro Aqui Entendeu? No meu caso Eu faria isso Entendeu? Se no caso Eu virasse integral Eu pediria Com todo o coração Para Deus Para eu não Me dobrar Diante disso Por mais difícil Que seja Por mais que eu esteja Passando fome Eu não me dobrar Por mais que a igreja Esteja endividada Eu não me dobrar Diante dessa situação Saca? Eu vi uma pregação Acho que foi do pastor Anderson Silva Ele falando de um pastor Que Estava Estava lá Na hora do momento Da oferta E chegou um maluco Com o dízimo alto Que ele sabia Que o dízimo do cara Era alto E o Espírito Santo Ele falou no ouvido Olha só Fala para ele Não colocar o dízimo aí Que eu não vou aceitar Vai trazer problema Para a igreja Aí o cara pegou Quando o cara foi jogar O dízimo do cara Era muito alto Quando foi jogar Um envelopinho O pastor falou assim Olha só O Espírito Santo Falou que não quer Seu dinheiro Falou para você Se consertar E tal Tal Aí o cara Ficou inconformado Como Que você não vai aceitar Meu dinheiro Aí o cara Ficou revoltadinho Saiu da igreja Aí falou que Seis meses depois O maluco voltou Com o rabo Entre as patas Pedindo perdão Para o pastor Falando que realmente Ele estava No erro Então ele decidiu Consertar ali Se consertar E acabou Dando os dízimos Dos meses Que ele não estava Indo na igreja Saca Eu quero um dia Ter o O culhão Que esse pastor tem Entendeu Se eu for um pastor De Se eu for um pastor Um dia Em tempo integral Mas cara Enquanto isso Eu prefiro Seguir na jornada Trabalhando Apesar de eu não ser Pastor De nada Ser líder De nada Mas se um dia Eu vier a ser Comigo não vai ter Meu termo Pelo menos Nessa situação Nesse 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 quesito De grana Eu me viro no game Irmão Eu faço meu dinheiro Eu acredito também que Colocar mais um cafezinho Aqui Mané Aqui O papo Tá fluindo E uma coisa também Que eu observo E percebo E eu fico Inconformado também É com A quantidade De igrejas Que existe Dentro de um bairro Sabe E nada muda Nada muda Isso me incomoda Muito cara Tanto na questão Dos outros Contra a minha pessoa Cara Eu não consigo aceitar Tipo Ser luz do mundo E sal da terra E Não mudar O contexto Da onde que eu sou plantado Entendeu Na realidade Eu me sinto um sal No saleiro Socorro Nada muda Eu não tempero Nada E vira pedra No final Saca E uma coisa Que eu reparei Que alguns líderes Algumas igrejas São frutos De caras Que tipo Cansaram De trabalhar E ao invés De o cara Abrir uma empresa Aí o cara Abra uma igreja Entendeu Ele tem uma Unção Uma unção Entre aspas E mano E ele vai lá Às vezes o cara Tem um carisma Ali a mais As pessoas Tem uma consideração Para ele Aí ele começa A estudar Bíblia Um pouquinho Mais E ele decide Abrir uma congregação E a congregação Vai de vento e poupa Porque Também Só vai ser Coelado lá Atrás do cara O pessoal Atrás de Vitório Então é uma outra coisa Que a galera Leva com Leveza Sabe Cara Pô Acho que isso É muita Maluquíssima O cara Se intitular Pastor O cara Faz um Seminário De esquina Um seminário De boteco Sacou Aí o cara Já sai lá Se achando O pastor Do O 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 Achando Que é Pastor Entendeu Cara Hoje Dá a impressão Que tipo Não rola mais Esse Esse Chamado De Deus Parece que Não é mais o Chamado De Deus Você pode Comprar Um Chamado Basta Você pagar Um seminário Não que os Seminários São ruins E não Prestam Mas só Que muita Gente usa Isso Para poder Dar Carteirada E se E ai de Você Questionar Alguma Coisa Do Cara Porque Eles não Usam A Bíblia Não Eles usam O Diploma Entendeu Isso É levar A vida De qualquer Jeito Isso É o Instinto De Conservação Sabe Isso Todo Instinto De Conservação Te leva Ao Conforto Saca E Quando Você Está Confortável No lugar Parceiro Pode Saber Que tem Alguma Coisa Esquisita E Errada Então Então Vou Falar Até Para Meus Brothers Que São Reformados Eu Sou Reformado Eu Levo As Coisas De Deus Muito Sério Leio Muito Livro De Teologia Mas Cara Tente Sair Um Poco Da Bolha Sabe Sair Um Poco Da Bolha Dos Livros De Teologia Reformada As Vezes Pô Tu Precisa Ler Umas Literaturas Literatura Brasileira Entendeu Lê Esses Maluco Na verdade O Nietzsche Não era Teu Né Cara Eu acredito Que ele Creditava Mais em Deus E com Muito Pastor De Hoje em Dia Saca É que Ele era Um Cara Provocador Ele era Do Contra Ele gostava De ser Do Contra Pelo Que eu Estou Entendendo Até Agora Que é Isso Entendeu Tenta Estudar Um Pouco Conviver Um Pouco Com Pessoas Que São Do Lado Pentecostal Se Você É Pentecostal Eu sou Mais Frio Ele é Mais Quente Vice Versa Cada Um No Seu Não Mano Pô Reino De Deus É Pra Você Trocar Ideia Com Seu Próximo Entendeu É Amar O Seu Próximo Entendeu Então É A gente Tem que Tomar Muito Cuidado Quando A gente Bate No peito E diz Que é Cristão Então Mano Quando Você Fala Que é Cristão Saca Principalmente Reformado Você Tem que Rever A sua Vida E se Olhar No espelho E se Examinar De acordo Com as Escrituras A luz Das Escrituras O tempo Todo E todos Os dias Sabe Porque Você Pode Estar Indo Para o Inferno Com Seus Dois Pés Saca Correndo Você Está Correndo Para o Inferno Em direção Ao Inferno Entendeu As Vezes A gente Quando A nossa Teodologia Foi Reformada A gente É Muito Soberbo Com as Informações Que A gente Tem Então Isso Às Vezes A teologia Reformada Vai te Levar Para o Inferno Sempre Lembrando Que a teologia Reformada É É É É É É É É Estudar A Bíblia E Ter Uma Vida Devota E Piedosa É É Uma Ferramenta Mais Que Se Encaixa Na Nossa Vida Pra A gente Ir Para A direção Certa Saca Ela Não É A Verdade Suprema A Verdade Suprema É A Bíblia Saca Nunca Se Esqueça Que Todos Os Caras Que Escrevem Livros De Então É Isso Aí Rapaziada A Idéia É Essa Entendeu Se Você Quer Comentar Alguma Coisa Aí Falar De Um Pecado Que As Pessoas Levam Faz Vista Grossa Comenta Aí Embaixo Entendeu Se Você Quiser Trocar Uma Idéia Comigo Quiser Dar Sugestão De Podcast Desabafar Confessar Pecado Manda O E-mail Pro Philadelphia Punk Arroba Gmail Ponto Com Valeu Se Desenvolver Essa Idéia Ainda Mais Do que Eu Tô Falando Se Você Quiser Discordar Também Do que Eu Tô Falando Falando Que Eu Sou Herége Que Eu Sou Um Maluco Pode Falar Lá Eu Vou Leir O Valeu Me Me Segue Lá Nas Redes Sociais Os Arrobas Vão Estar Na Descrição Do Soundcloud E No Canal No Youtube Valeu Em breve Nós Estaremos Também No Spotify Então É Só Vocês Terem Um Pouquinho De Paciência Que Eu Tenho Que Gerar Uma Grana Valeu E É Isso Rapaziada Tamo Junto Tudo Nosso Pouquinho Obrigado.